Bem-vindos, meu nome é Ricardo Ventim e com a ajuda de Deus, vamos continuar integrando com frações parciais. Então, minha gente, vamos começar dando uma recapitulada para aquilo que a gente tinha feito, né, mais ou menos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, simbora, simbora, simbora. Bom, em essência nós tínhamos uma integral assim, né. Nós temos uma integral, só que essa partinha de aqui, essa partinha de aqui, a gente consegue fatorar. E como? Bom, graças, graças e graças a santa álgebra, a gente consegue esse daqui fatorar e ainda mais, né, dois números que multiplicados de um valor de C e que somados de um valor de B. E pronto, né. E nós fomos calcular essa partezinha daqui. E, sendo assim, chegamos numa integral, numa fração, neste caso, deste tipo. Deste tipo aqui, né. Qual era o seguinte passo? O seguinte passo era aplicar nosso ansatz. Qual que é nosso ansatz? Bom, esse fator daqui vai ser igual a 1A, um valor A desconhecido, sobre esse fator X mais 1, mais a fração, agora um valor B, sobre o outro fator aqui, X mais R, né. Mais ou menos assim. E o que a gente fazia? Por que a gente fazia isto? Porque isto, que era isto em essência, podemos escrever assim. Então, há o momento de integrar aqui, integramos aqui e aqui, a integra com o operador linear, e o A e B saem, né, saem dessa integral, ou A saem dessa integral aqui, o B também saem dessa integral aqui, e as integrais que ficam são bem simples, né. Logaritmo. Aqui seria, então, A logaritmo de X mais Q, mais B logaritmo de X mais R. Então, todo o problema era achar o A e B. Ah, e mais a constante integração, sempre, não podemos esquecer. Então, o problema, quase tudo radicava em achar A e B. E como a gente fazia isso? Bom, fazíamos a operação aqui, esse por aqui, né, montamos um sistema de equações, aí comparamos os coeficientes, né, arrumamos bonitinho o numerador, comparamos os coeficientes, esse aqui é o coeficiente E1, e aqui o coeficiente, o termo constante, tem que dar o termo constante daqui, né. E montamos nosso sistema de duas equações, ao resolver esse sistema, resolvemos a nossa integral. Então, agora vamos, com esta pequena parte teórica, continuar nosso trabalho. Eu gosto, primeiro, sempre, né, não colocar essa parte teórica, porque quando a pessoa vê, já fica assustado, né. Ah, mas se vamos introduzindo devagarzinho, né, vai um pouquinho, vai introduzindo, daí um pouquinho mais, daí um pouquinho mais, quando já a coisa está aí, aí pum, manda a parte teórica, né. E agora sim, então, vamos com tudo agora, vamos com tudo. Tente fazer esse integral, já tem mais ou menos a dica, né. Então, tem uma pausa, agora. Prontos, até onde chegado? Vejamos, tem gente que pode ter ido mais ou menos, outros que já foram até mais para lá, e outros que conseguiram fechar tudo, né. Vejamos como que é. E cada quem se autoavalie, para ver qual é o seu nível, e onde você pode melhorar. Aqui todos somos pessoas adultas, né. Aqui não tem mais um nenenzinho de 5, 7 anos, né. Uma criancinha chorona de 2, 3 anos, né. Aqui todo mundo já é mulher barbado, né. Mulher barbado não, homem barbado, e mulher sem barba, né. Nossa, isso é injusto, né. Por que nós homens temos barba e as mulheres não? Se bem que eu não ia gostar de mulher com barba. Mas tudo bem, vamos lá. O pessoal clama muito por igualdade, né. Mas, vamos lá. Bom, bom, bom. Vejamos como que a gente faz. A gente pega o denominador, vamos tentar fatorar. Todos os números que multiplicados dêem menos 7, e somados dêem menos 6, né. Então, isso daí. Dois números que multiplicados dêem menos 7, e eu somar dêem 6. A grande vantagem é analisar aqui. Por que? 7 é número primo. Então, só tem como fatores quem? 1 e ele mesmo. 1 e 7. Ou, então, A tem que ser 1 e o B tem que ser menos 7, ou por aí, né, com sinais. A questão é que como a soma é menos 6, então, o maior, neste caso 7, tem que ser negativo. E o A tem que ser o 1 positivo. E encaixa certinho, certão. Olhem aqui, né. A menos 7, B1. Pof. E aqui? Também. Pof. Deu, né. Uau, que legal. Essa é a vantagem dos números primos. Os números primos têm uns mistérios interessantíssimos. É a base dos números. Quaisquer número, incluindo o próprio número primo, pode ser construído como produto de outros números primos. Ou dele mesmo, né. Legal, legal, legal. É a matemática, nossa. Fantástica. Fantástica. Bom, já temos os números, né. Os números são A igual a menos 7 e B igual a 1. Observem que na maior parte, quase, nossa, na grande, grande parte dos problemas que a pessoa resolve, sempre a resposta, tudo tem números inteiros. Se não, peguem um livro quaisquer aí de cálculo, né. E vejam lá, onde tem os exercícios, as respostas. Você vai ver que todas as respostas são bonitinhas. São bonitinhas mesmo, né. Não tem nada mirambolante. Aham. Bom. Se bem que, às vezes, algum professor coloca uma coisa mirambolante dentro da prova, né. Mas eu não achei isso certo. Eu acho que você tem que ser, colocar pés no chão, né. Selecionar uma coisa, tem que ser consciente e consistente com aquilo que você lecionou e passou para os alunos. Então, vamos lá. Sendo assim, então, isso eu vou fatorar como x menos 7 vezes x mais 1. Isso. Isso mesmo, gente. Bom. Agora, então, pronto. Pronto, 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 pronto. Podemos que? Ah, podemos colocar isso na integral. No lugar disso, fica isto e ainda nosso ansatz. Aqui está nosso ansatz. Aqui a questão que a gente já trabalhou. E como, por que a gente coloca nesse ansatz? Porque aí o A é constante, sai da integral, então ficaria A logaritmo de x mais 7 mais B, também que sai, B é logaritmo de x mais 1 mais a constante integração. todo o problema agora radica em que? Em calcular A e B. E como a gente fazia isso? Está lembrado? Vamos dar uma empurradinha, né? Acabamos de ver mais na parte formal. Mas veamos aqui. Temos isto de aqui, que é isto de aqui. Aqui fazemos a operação. Este passa para aqui, este passa para aqui e multiplica, que vai dar o mesmo que está aqui, né? Então aqui ficaria, por exemplo, A mais B, a parênteses, né? Abre parênteses. A mais B, que multiplica x, mais A menos 7B, que multiplica a nada, que é a termoconstante, né? Então aí comporamos. A mais B tem que ser 1 e A menos 7B tem que ser 2. Vejamos se lemos certo, se fizemos mentalmente. Lembrem, temos que usar nosso intelecto, né? Temos que treinar ele. Isso mesmo. Isso mesmo. Então nós temos nosso sistema de equações, que também podemos achar ele, resolver ele de uma forma mental, porque isto daqui tem que ser o coeficiente daqui, que é 1, de x, né? Então A mais B vale 1. Primeira equação. E 2 tem que ser igual a quem? A menos 7B. Então A menos 7B é igual a 2. Para resolver, podemos subtrair as duas equações, cancelar o A. Ficaria B. E como estamos subtraindo, aqui ficaria 8B, né? Sim, porque aqui ficaria 7B mais B, 8B, que estamos subtraindo. E aqui era 1 menos 2, vai dar menos 1. Então 8B dá menos 1, B vale menos 8. Menos 1 oitavo. Será isso? Isso mesmo. Ah, já dei spoiler. Mas será fácil, né? Se vale menos 1 oitavo, para somar 1, tem que valer 9 oitavos, né? Porque 9 menos 1 dá 8. 8 sobre 8 dá 1. Pronto. Pronto, 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 pronto. Certo. Sendo assim, então, fica fácil, né? Aqui vai ficar, então, 9 oitavos logaritmo de x mais 7, mais... Bom, desculpem, menos, aqui temos um menos, menos 1 oitavo logaritmo de x mais 1, mais a constante integração. Essa parte já é quase corriqueira, né? É de praxe. É fácil. O trabalho pesado, nós fizemos. Fizemos certinho. Inclusive, em um bom treino para o sistema de equações de 2 por 2, se vocês querem ver se realmente a resposta está certa, é só colocar, né? 9 oitavos menos 1 oitavo aqui. 9 oitavos vai dar 8 oitavos, dá 1. 1. Vai até aqui, né? E 7... Desculpem, 9 mais 7, né? 9 mais 7, 16, 16 oitavos, dá 2. Ó, excelente. Essa é a vantagem. Vocês daqui não podem errar, né? Porque tem como conferir a resposta dos cálculos que vocês fizeram. Só para se garantir, né? Só para se garantir. Bom, feito esse exemplo, vamos. Mais um, mais um, mais um exemplo. Hum, hum. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, tentei ir até onde vocês conseguirem. Agora, já. Aham. Então, os números que multiplicam é menos 10. E ao somar é menos 3. Hum, hum. Bom, o 10, ele não é primo, mas as chances podem ser 10 e 1, 5 e 2. Aham. 10 com 1 está muito longe somados ou subtraídos de menos 3. Então, tem que ser 5 e 2. Como aqui tem negativo, então, o maior tem que ser 5 negativo e o 2 positivo, que dá menos 3. E vejamos aqui. Menos 5 vezes, menos 5 vezes 2, menos 10. Bateu. Já temos nossos números, né? Sem aplicar aquela fórmula que, às vezes, é difícil de decorar, né? Eu não sou a favor, nada, na linha, nada. E a pessoa mandar decorar expressões. Não, não, não é certo. Não é matemática. Não é matemática. Bom, feito isso, então, temos os números, a nossa fração ficou desse jeito e podemos aplicar isto, colocar isto dentro da integral, né? Aí ficaria a integral e ainda aplicar o ansatz com A e B. Vejamos. Isso mesmo! Isso mesmo! Que excelente! Que bom! Que bom! Uhum. Uhum. uau, 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 uau. Novamente, aqui seria A logaritmo de x menos 5 mais B logaritmo de x mais 2. Aí só, só teremos que calcular o A e B. Como? Bom, temos aqui nossa fração, aqui fazemos a operação, né? Aqui seria A mais Bx, tem que ter sido igual a 1, e daria 2A menos 5B. 2A menos 5B igual a menos 1. Pronto! Temos nosso sistema ai, 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 já desfoda. Já, tá, 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 já foi. Já. Fazer o quê, né? Resolvendo, gente, tentei ver que tentei fazer de contas que não viram, né? Então, tentei resolver, né? A mais B vale 1, 2A menos 5B vale 2, aí vocês vão ter que fazer que coisa? Multiplicar por 2 aqui, entenderiam? 2A mais 2B igual a 2, e aqui teria 2A menos 5B igual a menos 1, aí subtraem, subtraem, aqui teria 2A, aqui teria 2B, 7B, e aqui ficou menos 1, aqui ficou mais 1, vai dar 2 agora, ó, que legal, que legal, que legal. Então, dá pra resolver assim? E deu isso, não, nós conseguimos, nós conseguimos, nós conseguimos. Que legal. Colocando isso, já temos nossa, nossa, nossa resposta final. Ui, ui, foi demais, foi muita força, muita força, tô forte, tô forte. Aí. Mais uma pra fixar, acho que já estamos, já, já estamos craques, né? Mais uma pra fixar. Temos x mais 2, numerador, integral de x mais 2, dividido por x quadrado, mais 4x menos 5. Já sabemos, estamos carecas, né? Aliás, o menos 5 aqui, o menos 5 aqui, é primo. Então, dois números que multiplicaram de menos 5, se somar os de 4. Ah, 5 e 1, né? Tem que estar aí na conexão, e já sei qual que vai ser positivo. É, quando a gente treina as coisas, fica, bem mais fáceis. Quando a gente não treina, não pratica, esqueça, não vai dar certo. Por isso, o método que vocês sigam, não é deixar pro final tudo, quando você tem, deixa pro final, não consegue, gente, não consegue, depois vocês reprovam, e bom, ainda ficam bravos, né? bom, paciência, né? Bom, dois números que multiplicados de 5 menos 5 e somados de 4. Já sei que o maior vai ser 5, positivo, e outro que vai ser 1, vai ser menos 1, né? Aham. então, 5 menos 1, 4. 5 vezes menos 1, menos 5. Já tem os números aí, os números são, aham, isso, colocando na fração, temos isto, né? x menos 1, x mais 5. Pronto, que legal. Isso quer dizer que 1 é a raiz, e menos 5 é a raiz, desse polinômio que está no numerador, tá? Lembrem que quando é a raiz, vocês têm que trocar o sinal, porque como que a gente iguala isso a 0, né? Aí x tem que ser igual a 1, e isso igual a 0, que para ser raiz, condição de raiz, x tem que ser igual a menos 5, né? Só essa pequena sutileza, com cuidado, quando vocês querem saber qual é a raiz de um polinômio, usando esse método aqui também, né? Bom, gente, sendo assim, então já estamos já, já estamos mais, e sabendo que nosso caminho é colocar na integral, que vai virar isso, já com o ansatz, então ficou fácil, né? a logaritmo de x mais 1, mais b logaritmo de x mais 5, mais a constante integração. Temos que calcular o a e b. Agora é com vocês. Tentem fazer certinho, e verifiquem sua resposta também, tá bom? É importante, que vocês andem com suas próprias pernas, que vocês façam seu trabalho, né? Esse método que a gente está fazendo, quem segue ele, melhora muito. Não tentem ser auto-enganar, achando que porque passaram com uma nota, você sabe. Nota, não muitas vezes diz realmente quem saiu sabendo, não. E onde que a gente sabe se você saiu realmente bem formado? Na vida profissional. E lamentavelmente tem muitos que na vida profissional estão fora do mercado de trabalho. Não queira ser mais um deles. Se esforce e tente conseguir a excelência. Com muito esforço. Então tentem fazer essa lei. já. Uma boa pausa agora. Prontos? Prontos. Calculando A e B. Fazemos isto, multiplicamos. Aqui. Igualamos as equações. Então aqui temos que A mais B tem que ser 1. 5A menos B tem que ser 2. Resolvendo ela. É. Não, não. Não está difícil. É um sistema linear. Resolvendo. 1 meio, 1 meio. 1 meio, 1 meio. Pronto, gente. Colocando isto na nossa, nossa, nossa integral. Pronto. Era do jeito que a gente falou, né? Sem esquecer da constante de integração. Interessante. Interessante. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Vejamos agora, né? Temos que dois números multiplicados deem menos 4 e somados deem 3. 4 não é primo. Então tem o 4, 1 e 2 e 2. Né? Uhum. Então tente fazer. uma pausa já, minha gente. Agora. Ok, doki. Ok, doki. Vamos conferir. Uhum. isso. Multiplicado menos 4 e somado de mais 3. Ah, então como é a diferença de ser 3, então tem que ser 4 e 1. 4 positivo e menos 1. Ah, 4 positivo. Então é mesmo. 4 positivo vezes menos 1 dá menos 4. Certinho. Encaixou. Feito. Encaixou muito bem. Encaixou muito, muito bem. que legal, né? Uhum. E colocando então os números são isto. É. Não tem truque não. Não temos truque não, gente. Uhum. Mas novamente isso se consegue com muito esforço. Ah, foi 7 de setembro dia da independência do Brasil. Parabéns Brasil. Uma grande nação. É. A bandeira do Brasil lembrando ordem e progresso. Então vocês têm que ter ordem no trabalho. Tudo bem, nas folhas de rascunho é um pouco difícil, mas tentem, né? Tentem. A folha de rascunho não é para rabiscar. Não é folha de rabisco. É folha de rascunho, né? Então tudo isso é avaliado. Do jeito que você faz o caderno, do jeito que você trabalha na folha de rascunho, dá para tirar muita informação sobre o aluno. Não é à toa que a gente está cobrando isso, gente. Então, abram, olham, não fiquem, não fiquem para trás, né? Bom, o que que temos aqui então? que a nossa fração pode ser escrita assim. Olha! Olha! Da santa álgebra para este caso eu posso é ou não é? Isso na nossa integral nossa senhora ficou bem mais fácil do que a gente pensava. Mas ainda não precisamos nem calcular o A com o B. Uau! Gente! Muito, 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 muito bom, né? Muito, muito bom. a resposta é simples é logaritmo de x mais 1 mais a constante de integração. Alguém pode falar mas professor, meu nome é professor, meu nome é Ricardo. Tá, tudo bem. Fala, mas Ricardo, e se eu quisesse seguir um método que está aí do jeito pode fazer. Vamos fazer sim, só que você vai ver que um dos coeficientes vai dar zero. Que legal, né? A matemática é consistente. É a rainha da ciência. Não fala assim? E eu assino embaixo. Eu gosto muito da física, né? Mas eu tenho que reconhecer a rainha da ciência é a matemática, né? Bom, bom, bom. Neste caso, a álgebra nos ajudou. E como, gente? E como? De sobremaneira, né? Ufa, nossa senhora. Muito. Logo, essa é a resposta. Simples como a vida é. Aham, assim falavam os meus professores no Senai. Simples como a vida é. muito legal. Oxente. Mais um exemplo? Claro, temos tempo, gente. Aham, xixê de Amin. Seis dias. Seis dias trabalharás. Aham, temos que trabalhar. E agora? E agora? E agora? O que fazemos? Bom, vai encarar, né? Vai em frente e não tem mais nada que eu estou contigo. Só que, tá, vou dar uma dica, né? Alguém já deve saber, talvez, muitos talvez não, mas, da álgebra básica, x ao cubo menos um ao cubo, eu posso escrever como isto. Vocês não acreditam? Façam a multiplicação. x por aqui, menos um por aqui, some, 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 subtraem, some, subtraem, e você vai ver que vai dar isso daqui, que é isto daqui. Não tem truque. Então, ficou mais fácil ainda, porque coloco aqui, coloco aqui, ah, já vi que vai cancelar. Assim a integral fica, um, uish, uish, um, nossa, excelente. Então, vou procurar dois números que multiplicar os em um e somados também tem um, 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 um vezes um, um é primo, só que um mais um, a gente sabe desde o presinho, um mais um é dois. Gente, e agora? E agora? E agora? Carinha triste? Carinha triste? De nada, a gente falou, vai em frente e não tem mais nada que eu estou contigo. Então, a pergunta é, oh, e agora? Quem poderá me socorrer? tcharam, erro. O que é esse erro? A técnica de completar quadrados. É uma questão que a gente usa na álgebra também. O que consiste? Vamos ver com o nosso exemplo. Nosso exemplo mesmo. Isto que era x quadrado mais um, x quadrado mais x mais um, eu posso escrever como x quadrado mais x, e o um aqui, vou escrever desse jeito. Oh, gente, mas isso é um? Como que não? Como que sim? Como que sim? Vejamos aqui. Um ao quadrado, um meio ao quadrado e um quarto. Um quarto é isso daqui. E aqui ficaria a raiz quadrada com cancela, três quartos. Um quarto mais três quartos dá quatro quartos, que é um. Com certeza. É o um, sim. mas por que o diacho a gente fez isso? Ah, agora vamos ver. Porque isso que está aqui agora, que eu estou colocando aqui, a mãozinha aqui, esses três primeiros termos, isto é mais do que eu desenvolver de um quadrado, de um binômio ao quadrado, de x mais um meio ao quadrado. Coloquem x, abre parênteses, né? x mais um meio, fecha parênteses, ao quadrado. Desenvolvam isso e vocês vão ver que eu tenho isto daqui. Por isso que se chama completar quadrados. E essa partinha daqui? Bom, está aí, né? Não podemos esquecer. Mas por que a gente fez isso? Vamos ver agora. Isto, né? Temos x mais um meio ao quadrado, tudo entre parênteses, mais três, a raiz quadrada é três quartos, ao quadrado. Então, o que estava no numerador, depois que cancelou, da nossa integral, que parecia que ficou bonita, ficaria assim. Então, essa nossa integral. Oh! Para quem tem sua espada, está treinando muito, já percebeu que aqui temos que coisa? Com a espada, temos a visão além do alcance e aqui temos, podemos fazer uma substituição, x mais um meio igual a u, seria como se isso fosse o quadrado, mais um aqui, outro valor, que podemos chamar de a, a quadrado, né? Olha, sendo assim, essa integral tem a forma de x mais a ao quadrado, integral de, de x dividido por x quadrado mais a quadrado. Ah! Ah! Arco tangente, né? A nossa integral, escrita dessa forma, tem a forma, isso daí, da arco tangente, tem a forma, onde a resposta é essa daqui, só é reconhecer quem quer fazer o papel de x, aqui, seria x mais um meio, e o papel de a, a seria a raiz quadrada de três quartos, mais a constante integração. Oba! Então, a solução está bem por perto. Uma pequena mudança mental de variáveis que a gente já fez, sendo assim, e essa a resposta. Interessante, né? Interessante. Eu não sei se no segundo grau a pessoa vê completar quadrados, mas é uma técnica que às vezes é muito útil e a gente usa mesmo, né? Bom, graças ao bom Deus, estamos indo bem, né? Agora sim, então, nossa integral inicial virou, que era tão difícil, tão feio, que a gente deu um medo no início, deu um pavor, né? Alguns já se escondiam embaixo da mesa, mas no final fomos em frente, sem temer nada, porque Deus está conosco e conseguimos, né? E claro, obviamente, nós temos que fazer nossa parte, nos esforçar, né? A gente que quer que Deus faça tudo, não entendo até agora, né? Quem que Deus sirva a gente quando é o contrário? Deus tem que servir a gente. Não, não, nós temos que servir a Deus. Tem uma inversão de valores, né? Querem que Deus seja nosso servo quando a gente que teria que ser servo de Deus. Tudo bem. O pessoal não entende bem às vezes alguns princípios, né? Básicos. Bom, as considerações finais, porque já o tempo está premiando, né? A técnica T que vimos completar quadrados. Salvo a pátria, né? Foi fundamental, né? Isto é um bom momento, então, sempre para continuar revisando a nossa álgebra básica. É um bom momento. Sempre é um bom momento de fixar melhor a nossa base, né? Se a base não está boa, a estrutura cai. E eu não quero que aconteça isso com vocês. Sobretudo na prova final. Acho que nem vocês mesmos querem que aconteça isso com vocês, né? Logo, a questão é seguir treinando. Não tem truque, gente. Não tem truque, não. Shalom. Se for vontade de Deus, a gente se vê na próxima aula. Auf Wiedersehen. Bye, bye.